Abertura 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 Podemos falar de futebol mundial mesmo São muitas atrações, um jogo que as vezes até fala mais alto que a própria rodada do campeonato mesmo O que eu estava fazendo assim, né? Boa noite a todos, Luiz, acho que existe essa expectativa Parte de todos, exatamente Não somente pela qualidade desses jogadores São protagonistas mesmo Mas também a gente tem com outros jogadores Que são, e deverão ser também grandes Códigos jogados Tomando a iniciativa Como sempre acontece Elevou bonito Entra o brilho Vai na bola, rouba a bola Sai jogando Ficou reclamando de falta, mandou seguir o juiz Ficou reclamando de falta, mandou seguir o juiz Futebol na Globo Aqui é emoção Sobrou no pé de quem sabe Sobrou no pé de quem sabe Ele toca mais atrás Ficou depois Depois de uma festa de 10 minutos com a entrada em campo do time Meio que agora assiste ao jogo no silêncio O juiz O juiz está marcando a falta Autorizado Só tocando Agora não vem redonda Só tocando De pé em pé É o jogo em clima de decisão para você O cenário está muito bonito Gramado em perfeitas condições Tenta encaixar Tenta encaixar a saída de bola Tenta encaixar a saída de bola Falta a gol É Não foi muito angolado Por isso que facilitou Tentar Viblar o Fiat não saiu Mas ele não fez Essa realmente era difícil para o goleiro Na verdade se adiantou bastante Fim de papo no primeiro tempo Daqui a pouco nós voltamos Nesse clima Globo a gente se liga em você Momento em que autoriza o árbitro Bola a bola rolando Começa o segundo tempo Futebol na Globo Aqui é emoção Futebol na Globo Aqui é emoção E recuando Tocando mais atrás Boa a gente se liga em você Skol Um por todos Todos por uma Todos por uma Skol Um por todos Todos por uma Tocando mais Tem muita coisa para Eu acho que o processo aconteceu A bola de linha de fundo Quem está com a bola precisa ter alternativa Isso também faz parte do treinamento E essa é uma movimentação Perdeu a marcação Falta nele O Juiz marcou falta e pagado Fora da jogada e o derrubo Na roda do pé E está polvindo E está polvindo um cartão amarelo E ele vai para a cobrança da falta agora Só na batida da finalização foi que não saiu legal Tenta encaixar a saída de bola Tenta encaixar a saída de bola Tenta encaixar a saída de bola E só tocando De pé em pé Olha o toque de cabeça Vai mexer o técnico Eu só não sei se ele vai ter A mesma deficiência que teve o menino Durante esse período todo que teve no campo Principalmente no primeiro tempo Vou ver quando Tocando mais atrás Bateu para o gol Só da pelarinha de fundo aí que escandei 0x0 Eu vejo cruzamento Foi desarmado Deixa a bola sair lateral 0x0 Foi desarmado Foi desarmado Foi desarmado Foi desarmado Foi desarmado Bateu para o gol Toque de cabeça Foi desarmado Foi desarmado Foi desarmado Foi desarmado Teremos no mínimo 4 minutos De acréscimo Vai com tudo nesse vizinho Tenta encaixar a saída de bola Tocando mais atrás Tocando mais atrás Tem muita coisa para... Vou fazer no terceiro Tem muita coisa... Que jogo de tirar o fome Com meus amigos do Brasil É uma boa estratégia nesse momento, Júnior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola Pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação... Que jogo de tirar o fome ... ... ... ... ... Arrancou com categoria... E nada! Para Luís do Freitas Castro! 1x0 Como a gente se vê por aqui! 1x0 2x0 3x3 Transcrição e Legendas Pedro Negri